Bom, vamos lá, nós vamos fazer solteir em primeira posição, apoia a mão lá na cintura para facilitar o exercício. Todos os saltos a gente tem que fazer começando com o demi-plié, no início e no término, tá? Para ganhar a impulsão e amortecer os saltos. Primeiro eu faço um demi-plié, e daí vou saltar e cair de novo lá no demi-plié e estipulando. E de novo, demi-plié, saltou e estende lento. Mais uma, plié e estende lento. Último e estende lento. No momento do demi-plié, o meu joelho não pode passar da linha do meu pé. Faz para mim, Jamile. Aí, parou. É como se existisse uma linha, ó, imaginária, que não deixa o meu joelho passar da linha do meu pé. Aí eu preciso manter isso. O demi-plié, ele é importante tanto para a iniciação do salto, porque eu pego bastante impulsão, e no retorno, para evitar lesões, tá? Então, eu preciso amortecer esse no salto. E no momento que eu estiver saltando, estende para mim as duas pernas, Jamile. Esticado. Isso. Os meus dois pés precisam estar esticados, igual está aqui nessa figura, tá? Como se eu estivesse no ar. Imaginando que a Jamile está lá no ar, certo? E no retorno, eu volto lá na primeira, no plié. Os dois calcanharos precisam permanecer juntos. E continuar alinhado, joelho, com a ponta do meu dedo. E no retorno, eu vou fazer o meu dedo. E no retorno, eu vou fazer o meu dedo.